10 Vantagens de Jogar na Loteria Online 1. Você não pega filas, pior coisa é chegar na loteria e ter uma fila de gente. 2. Você não perde tempo, é ruim chegar na loteria e ter uma fila gigante de pessoas que demoram para liberar o caixa. 3. Você não passar nervoso, há pessoas que ficam puxando assunto com a caixa. 4. Você pode conferir seus jogos online com um clique, sem erro de perder dinheiro. 5. Você não corre o risco de ser assaltado. Às vezes pode perder dinheiro se der azar. 6. Você não tem gasto nenhum, não tem gasto de transporte e estacionamento. 7. Você não precisa levar dinheiro contado, é pago online. 8. Você não precisa de preocupar em conferir o troco, você já vai saber quanto vai gastar. 9. Se ganhar o dinheiro já via para sua conta, com um clique o dinheiro já vai para sua conta. 10. Você já sabe quando vai custar antes de jogar, no site já aparece o preço e quanto vai custar? A aposta mínima é de 30 reais. 10. Você já sabe quando vai custar antes de jogar, no site já vai ganhar dinheiro Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.